Se na escuridão da vida Existe uma coisa eu te digo Preste muita atenção Jesus Cristo é a saída Jesus Cristo é a solução Ele é mais que uma resposta É a mão que te conduz Quando tudo está escuro Ele é a própria luz É a fonte da esperança Da alegria e do prazer Ele é a única saída Pra tua vida renascer Os problemas e as tristezas Não vão mais te dominar Muita paz e segurança Em Jesus tu vais achar Pela estrada deste mundo Ele vai te esperar E ao mostrar-te a saída Vai sorrir e te abraçar Ele é mais que uma resposta É a mão que te conduz Quando tudo está escuro Ele é a própria luz É a fonte da esperança Da alegria e do prazer Ele é a única saída Pra tua vida renascer Ele é mais que uma resposta É a mão que te conduz É a mão que te conduz Quando tudo está escuro Ele é a própria luz É a fonte da esperança Da alegria e do prazer Ele é a única saída Pra tua vida renascer Ele é a única saída Pra tua vida renascer Ele é a única saída Pra tua vida renascer